O Papa Francisco alertou para o perigo da mentalidade do desperdício ao meditar neste domingo a passagem das bem-aventuranças que assegura ser dos pobres de espírito o reino dos céus. Durante o Ângelos, o Santo Padre falou de sua próxima viagem apostólica e lembrou com tristeza dos atos de violência na Terra Santa. Com grande dolor e aprendo as notícias que juntam da Terra Santa. Uma das meditações do Papa neste domingo foi sobre a Terra Santa. Recordou com tristeza a morte de dez pessoas durante ações militares israelenses antiterroristas na Palestina e do atentado contra judeus próximos à sinagoga em Jerusalém. O Santo Padre alertou que as mortes que aumentam dia após dia apagam as poucas luzes de confiança que existem entre os dois povos. Faço apelo aos dois governos e à comunidade internacional para que encontrem imediatamente outros caminhos que possam incluir o diálogo e a busca sincera da paz. Rezemos por isto, pediu o Papa. O pontífice falou também da sua visita à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. A viagem apostólica começa amanhã e vai até o dia 5 de fevereiro. Enquanto agradeço às autoridades civis e aos bispos locais pelo convite e preparativos para a visita, saúdo com carinho a população que me espera. Saúdo com afeto com as caras populações que me atendam. Francisco mencionou os conflitos nas terras no centro do grande continente africano. O Congo sofre, especialmente no lado oriental do país, pelos confrontos armados e exploração. Enquanto no Sudão do Sul, a população precisa se deslocar em virtude da guerra e violência. Tanta gente vive na esfolata em condições de grande desastre. Durante a oração do Ângelos, o Papa refletiu sobre o seguinte trecho do Evangelho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para o pontífice, pobres de espírito são aqueles que conservam o que recebem. Por isso, desejam que nenhum dom seja desperdiçado. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus deu esse exemplo ao recolher os restos de comida para que nada se perca. Além do ensinamento sobre o desperdício, o Santo Padre propôs três desafios contra a mentalidade. O primeiro é não desperdiçar o que somos. O segundo desafio é não desperdiçar os dons que temos. O último desafio é não descartar as pessoas. Francisco exortou que cada um é um dom sagrado e único, em todas as idades e em todas as condições. Respeitemos e promovamos sempre a vida.